Subestação, posto simplificado com medição na baixa tensão. Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Em subestações que possuem potência de até 300 kVA, pode ser implementado essa topologia que realiza a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões com para-raios, a proteção na média tensão com o fusível, nesta situação estamos utilizando uma chave seccionadora com base fusível HH e na baixa tensão temos a medição com a proteção do disjuntor. Ao observarmos este cubículo, vemos que existe o cubículo de transformação e depois ele está derivando para a caixa, onde estará conectado tanto a medição da concessionária quanto o disjuntor de baixa tensão. No diagrama unifilar observamos o ramal de entrada da concessionária, onde terá o para-raios e a chave fusível, depois observamos o para-raio da subestação com o fusível HH com a chave seccionadora, o transformador, a medição na baixa tensão e o disjuntor protegendo as cargas ajusantes. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.